MÚSICA 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 Eu sou natural e isso é só pra chegar, tá, imitando pra chegar, tá, imitando pra chegar, tá, imitando pra chegar. Sai, 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 é que é o teu corpo. Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço. É a raza, mora, é a raza pura, é a raza continental, é a raza agora. Mas na virada do esquina eu encontrei Uma menina toda linda e separei Como uma cobra ela mordei meu coração E o veneno em verão a escuridão Mas nossos filhos serão usantes Que é tudo como era antes O sol nunca mais vai brilhar Aqui dentro do abrigo nuclear Mas nossos filhos serão usantes Que é tudo como era antes O sol nunca mais vai brilhar Aqui dentro do abrigo nuclear Mas nossos filhos serão usantes Que é tudo como era antes O sol nunca mais vai brilhar Aqui dentro do abrigo nuclear Mas nossos filhos serão usantes Que é tudo como era antes O sol nunca mais vai brilhar Aqui dentro do abrigo nuclear